Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar do Sérgio Moro. Pessoal, em meados de 2018, quando o Lula foi preso, eu na época, eu não era petista, eu era até antipetista, né? Eu acreditava que o Lula era culpado, que o PT estava envolvido em corrupção, aquele lenga-lenga todo. E mesmo assim, eu sempre achei estranho a prisão do Lula. Eu comentava no meu grupo, falava, olha, pelo que eu vi do processo, eu não vejo nenhuma culpabilidade no Lula. Eu falei, não, Ronaldo, mas não é que o triplex é dele, é porque ali é ocultação de patrimônio. Eu falei, como vai ocultar um patrimônio que foi a leilão? Então, eu sempre disse isso, até porque a Marisa tinha pagado algumas parcelas, né? Num apartamento, uns dois, três andares abaixo. Então, eu sempre achei estranho, sabe, a atuação do Moro como juiz. E quando você vai pesquisar a vida dele como juiz, realmente é cheia de estranhezas. O Moro, que era juiz federal pelo Paraná, ele chegou uma vez a condenar um cara no interior do Paraná por um suposto iate. Sendo que no interior do Paraná não tem mar. Então, você fica se pensando, né? Como é que um juiz federal, que passou supostamente num concurso, né? Aliás, ele nem passou na primeira vez, ele teve mais de uma tentativa para conseguir ser juiz. Como é que ele condena uma pessoa que está lá no interior por um iate, se no interior não tem mar? Bem estranho, né? Só isso já diz muito da conduta dele como juiz. Foram outros casos, né, de pequenos agricultores que ele prejudicou lá no Paraná, na sua atuação como juiz. Aí, quando explodiu aquela febre da Lava Jato, né, que esses casos foram parar na mão do Sérgio Moro, muitas coisas estranhas também começaram a aparecer depois. Como, por exemplo, a presença americana na Lava Jato. Diz que a Lava Jato, a escacia, tinha até um escritório dentro da Lava Jato, para cooperar com aquela força-tarefa para pegar os políticos. O que é muito estranho, né, Mariana? É uma clara interferência internacional, que não é muito comum nem habitual. Lembrando que naquela mesma época, já tinha sido vazado que o Obama tinha espiado a Dilma, espionado a Dilma, perdão. Tinha feito uma espionagem para espionar a presidente da República. Muito estranho. E, na época que o Moro estava à frente do caso, lá do Lula, tudo, ele teve uma série de medidas que hoje nós sabemos que são ilegais. Na época eu até desconheci essa parte técnica de leis, mas depois eu fui pesquisar. Por exemplo, ele mandou fazer uma condução coercitiva do presidente Lula. E, um detalhe, a imprensa toda tinha sido avisada, porque eles estavam todos lá com câmeras, filmadoras, repórteres, para ver o Lula ser conduzido para a Polícia Federal. Só que, um detalhe, condução coercitiva, hoje, após o entendimento do STF, ela só é permitida se o réu se negar a depor. Só que, no caso do Lula, ele não tinha sido convidado a depor. Então, ele fez aquilo só para fazer um espetáculo. Porque, se ele tivesse convidado o réu para ir prestar esclarecimento na Polícia Federal, o Lula teria ido de boa. Mas, ele não convidou o réu, fez uma condução coercitiva e um espetáculo midiático. Aquelas conversas da Vaza Jato, mostra que ele e o Deltan, inclusive, eles tinham essa importância que eles davam para a imprensa. Eles queriam espetacularizar as coisas. Tanto que, eles falavam, avisa a imprensa. Olha, eu acho que, se a gente fizer esse tal data, vai ser melhor que vai dar mais audiência. Não sei o que, tipo, para tentar atrair a opinião pública para si. Então, eles queriam fazer um espetáculo mesmo para tentar prender o Lula. Muito estranho. Fora que, só aquelas conversas da Vaza Jato, né? Um juiz conversar com o Ministério Público, com o promotor, isso não existe, pessoal. Eu sei que tem gente que relativiza, que pode sim haver diálogo entre juiz e Ministério Público. Pode. Desde que sejam diálogos técnicos. Por exemplo, o Meritíssimo. O senhor mandou um ofício aqui que eu não entendi. Tem uma cláusula equivocada, que tal. Aí, é um diálogo técnico. Mas, o que nós vemos ali na Vaza Jato, não é um diálogo técnico entre um juiz e um promotor. Ali parece uma conversa de comadres. Onde eles conversam sobre tudo, como agir, quais testemunhas vão usar, quais não vão usar. Sendo que o juiz, ele tem que julgar, ele tem que ser imparcial. O juiz não pode opinar sobre qual testemunha vai usar. Isso, cada defesa é a promotoria. Se o juiz opina, então o juiz já tem um julgamento brevemente. Isso é completamente equivocado. Depois, eu lembro que o Moro, na época ainda das eleições, ele vazou um áudio da presidente Dilma com o presidente Lula, quando eles falavam daquele tal Messias lá. Isso é completamente ilegal. Tanto que o ministro do STF, eu não lembro qual era o ministro, eu acho que era o Lewandowski ainda. Não lembro se era o Lewandowski. Ele deu até uma bronca no Moro, porque ele falou que seria ilegal. Aí o Moro só pediu desculpa e pronto. Ah, foi mal, desculpa. Então, como que pode um juiz federal ter atitudes que são consideradas ilegais? Ainda vazou para a imprensa aquele áudio, tipo de propósito, para prejudicar a imagem do Lula, da Dilma e do PT. Não é estranho isso? Lembrando que na mesma época, em meados de 2018, o Bolsonaro já tinha sinalizado para a imprensa que queria o Moro como seu ministro da Justiça. O Bolsonaro falava muito do Moro e do Guedes. Ele já tinha escolhido esses dois ministros antes de ser eleito presidente. Tanto que até o Paulo Guedes já dava entrevistas, já falando como é que ele agiria no Ministério da Economia se ele fosse o ministro da Economia do Bolsonaro. E o Moro também. Todo mundo sabia que ele ia escolher o Moro. Ele tinha uma admiração pelo Moro. Tanto que teve aquele episódio lá que ele foi encontrar com o Moro no aeroporto, o Moro nem quis falar com ele. Ele ficou magoadinho. Mas é meio estranho isso, não é, pessoal? A justa o candidato que queria ele como ministro da Justiça e tem um rival que estava na frente das pesquisas, que é o Lula, aí o Moro vai lá, prende o Lula sem prova alguma. E depois que prendeu o Lula e o Bolsonaro ganhou as eleições, ele larga o cargo de juiz para ser ministro daquele presidente, que só foi presidente graças a ele. Se ele não tivesse prendido o Lula, o Lula provavelmente poderia ter ganho, sim, aquela eleição. Curioso, não é, pessoal? Aí eu fico me perguntando, como que um juiz desse é parcial ou ético? Estranho, não é? O cara larga o cargo de juiz, que é um cargo concursado, lembrando que ele não passou na primeira vez, então ele ralou para conseguir ser juiz, que nem competência ele teria, tecnicamente, para ser juiz, e vai ser ministro do cara que ele ajudou a ganhar as eleições. Estranho, não é, pessoal? Aí fica um ano e pouco no governo, depois sai do governo dizendo que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, que é verdade, ele chega a mostrar a prova, um print de celular, onde ele mostra para o Bolsonaro uma matéria do antagonista que diz assim, Polícia Federal está na mira de bolsonaristas. Aí o Bolsonaro responde, mais um motivo para a troca. Por quê? Porque ele queria interferir na Polícia Federal. Isso os bolsonaristas ignoram até hoje, mas o Moro mostrou e printou. O Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal para proteger a família dele e seus amigos. E aí o Moro sai do governo, sai atirando, e depois de um tempo o Moro quer ser candidato de novo e começa a descer a linha do Bolsonaro. Só que antes dele ser candidato, também é estranho que ele foi trabalhar nas empresas que advoga justamente para as empresas que ele quebrou aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Ele foi trabalhar no escritório e faz um tipo de advocacia para essas empresas que ele mesmo ajudou a quebrar, como OAS, Camargo Correia, Odebrecht, etc. Aliás, o Moro quebrou um setor inteiro da indústria do Brasil, que é o setor da construção civil. Tanto que vazou uma mensagem recentemente de americanos agradecendo a participação da Lava Jato, porque eles são nossos concorrentes. Então, como quebrou essas grandes construtoras aqui no Brasil, favoreceu aos americanos. Aqui no Brasil gerou perda, desemprego e prejuízo. Esse é o trabalho da Lava Jato e do Moro. Aí o Moro, tentando ser candidato, ele dá entrevista no Pânico e tal, em outros lugares, descendo a lenha no Bolsonaro. Ele se aliou com o MBL. O MBL fez de tudo para querer lançar ele como candidato a presidente, para ser a tal terceira via. Em tudo que é programa que ele ia, ele metia o pau no Bolsonaro. Eu lembro que ele foi no Pânico e ele falava assim, Bolsonaro nunca fez nada para acabar com a corrupção, com o corrupção. Bolsonaro não moveu uma palha para acabar com a corrupção. Então, descendo a lenha no Bolsonaro. Aí ele tentou ser candidato a presidente pelo Podemos, na época. Aí, do nada, no último dia de poder mudar de partido, ele sai e entra na União Brasil, nem avisa o partido dele. E aí já não quer mais ser candidato a presidente, ele quer ser candidato a senador. dando até um prejuízo para o Podemos, né? Aí o Sérgio Moro tenta ser candidato por São Paulo, não dá. Depois ele tenta ser pelo Paraná. Mas aí ele percebe que não tem força política para chegar nem sequer a ser senador. O que ele faz? Ele se alia de novo ao Bolsonaro, que até então ele estava falando que era corrupto. Alves, 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 alves. Até no santinho dele, mesmo que ele seja candidato pela União Brasil, ele colocou a foto do Bolsonaro. O mesmo cara que ele disse que era corrupto. E descendo a lenha no PT e na esquerda de novo. Tudo é culpa do PT. O próprio PL lá do Paraná, que é do partido do Bolsonaro, pediu a cassação dele por essas irregularidades. O cara ia ser candidato para São Paulo, agora é pelo Paraná, o cara não sabe nem onde ele mora. Aí o que o Moro falou? Foi o PT. A culpa é o PT. É o PT que acabava comigo. Sendo que foi o PL que fez a primeira ação. Teve depois uma ação do PT também, tá, pessoal? Que agora foram unificadas. Mas, na verdade, foi o PL que pediu primeiro. Dá para caçar a chapa dele. O partido do Bolsonaro. Mas, na cabeça dele, a culpa é do PT. Tudo é culpa do PT. E agora, além daquele escândalo da Vaza Jato que nós vimos que ele conspirava com o Ministério Público, novas denúncias apareceram. Como, por exemplo, o Tacla Duran. O Tacla Duran era um cara que era advogado de um réu da Lava Jato. E ele teve que se exilar na Espanha porque o Moro e o Deltan, eles queriam que ele extorquia dele dinheiro para não manter ele ou o réu dele preso. Ou seja, venda de sentença. Ah, você vai me dar 50 milhões ao não prédio você. Que já é uma puta sacanagem, né? Como é que um juiz vende sentenças, pessoal? Vocês percebem a gravidade disso? Quanto que é ilegal vender sentença? Deligoso isso aí. E agora tem o Tony Garcia que tem palavra também que ele foi obrigado a ser informante do Moro. O Tony Garcia também foi réu na Lava Jato, é um empresário. E ele tem vazado os diálogos dele com o Sérgio Moro se combinando várias coisas, fazendo acordo. Ah, eu vou ter que falar do nome da empresa porque senão eles vão me cobrar. Eles quem? Tanto que o cara está praticamente implorando para o Moro. Se você quiser me condenar para alguma coisa errada que eu fiz, beleza. Mas deixa a minha empresa fora disso. Senão vai prejudicar os negócios, vai prejudicar emprego de pessoas, vai prejudicar a empresa. E o Moro nem aí para o cara. Na verdade, depois o Moro começou a obrigar ele a agravar outras pessoas e outros empresários para poder tentar pegar outras pessoas. O Moro queria até que eles grampeassem juízes do Supremo Tribunal Federal. O Dias Cofre, no caso. Aí eu fico me perguntando, esse cara era um juiz? Um juiz? Juiz que fica de conchave com o Ministério Público, lá com o Deltan, obrigando um réu a entregar outros réus até fazer gravações ilegais de outros réus. Isso não é papel de juiz, é papel da Polícia Federal. A polícia que pode investigar, grampear, fazer essas coisas, um juiz não. Um juiz que pede não sei quantos milhões para não poder prender alguém em uma venda de sentença. Isso é um juiz? Tanto que o próprio Gilmar Mendes mandou pegar todos aqueles arquivos da Lava Jato e mandar para Brasília, até para proteger, entendeu? Porque ele viu que ali realmente parece uma máfia. E o Gilmar Mendes mandou investigar a Lava Jato, porque essas coisas são estarrecedoras. Olha, pela primeira vez na vida eu concordo com o Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes falou bem assim, eu não acredito que o que aconteceu lá no Paraná eram verdadeiras torturas, era uma coisa abominável. Como é que aquele cara conseguiu ser juiz? Nós temos que rever essas formas de concursados, porque é completamente atípico, é criminoso o que eles fizeram lá no Paraná, como de fato é. Imagina se eu sou um juiz e eu quero te prender sem motivo nenhum. Aí eu te obrigo a me pagar, ou você me dá 500 mil, você vai ficar cinco anos na cadeira. É legal isso? Não, não é. E é graças a esse Sérgio Moro que o Lula ficou mais de um ano preso só por ter visitado um triplex. Graças ao Sérgio Moro. É graças a ele que até hoje o Lula tem a pecha de ladrão pra metade da população brasileira. Como vão todo dia no meu canal me xingar e falar que eu defendo o bandido, como se eu fosse um mau caráter ou um retardado mental que defendesse o bandido. Por causa do Sérgio Moro, Bolsonaro chegou ao poder e causou a maior destruição na história da República do Brasil. Foi o pior presidente de toda a história fora os mortos que ele se recusava a comprar a vacina graças ao Sérgio Moro. E graças ao Sérgio Moro o Brasil até hoje é dividido. Pessoas não falam umas com as outras. Famílias brigaram, amigos brigaram. Eu mesmo perdi vários amigos por causa do bolsonarismo graças ao Sérgio Moro. Então, pessoal, eu espero que essas denúncias contra o Sérgio Moro e a cassação dele avancem. Eu sei que ele vai dar uma de vítima quando ele for cassado. Ele vai fazer que nem o Deltan. Ah, eu estou querendo me caçar para perseguição política, para combater a corrupção. Mentira. O juiz é totalmente parcial. Olha o Twitter dele. Ele não consegue dar um bom dia sem colocar o PT no meio. Bom dia. Hoje já está chovendo. A culpa é do PT. Isso é parcial, pessoal? Não. Então, eu espero, sim, sabe, que um dia a justiça seja feita. Que o Moro seja cassado, que não está longe disso acontecer. Mas ele também tem que ser preso pelos eventuais crimes que ele cometeu. O juiz não pode ficar de papinho com o procurador, com o promotor de justiça, no caso. O juiz não pode cobrar para dar sentença. O juiz não pode obrigar um réu a fazer o que ele quer mediante a prisão. Isso é chantagem, extorsão, é crime. Como é que um juiz comete tantos delitos assim, pessoal? E mesmo assim, metade do Brasil ainda acha que o Lula é o maior ladrão do mundo por causa dele. Bom, analise aí e tirem suas... Tirem suas conclusões, perdão. Para mim, sinceramente, o Moro é um juiz totalmente parcial, como o próprio STF entendeu. Ele é tão parcial que ele foi chamado de juiz corrupto pelo Gregório do Vivier, ele processou o Gregório e perdeu. É um juiz que não consegue provar na justiça que não é corrupto. Tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, espero que tenham gostado e entendido, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.